Música A gente hoje está tendo uma oportunidade única de vivenciar todas essas experiências que a gente foi acumulando ao longo de cada disco, cada álbum, cada dvd, cada cd, enfim. O Sorriso Maroto é uma emoção, é tudo, desde a infância, entendeu? A mim representa a minha história, a minha adolescência, é meu primeiro namorado. Faz parte da nossa história, é lindo, é amor. Olha nos olhos e diz quem toma e quer, olha nos olhos e diz, seu coração tá querendo mais. Música Preparados pra sofrer Eu não gosto de você Eu não escondo de ninguém Mas eu gosto de você O teu amor me faz também Eu não encontro uma saída De você me libertar E a solução pra minha vida é a gente Sorrisos antigas Eu tô falando também não quero acordar Me deixa quieto aqui no sonho Não quero sair desse sonho então mais PAUS Isso não vai testar E beijo que a minha boca Vem, vem Vem, vai, vai, ai, ai, ai Assim você mata o papai Vai, 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 ai De boca gostosa eu quero Vem, ai, 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 ai Assim você mata o papai Vai, 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 ai, 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 ai A gente não imaginava que depois de mais de duas décadas fazendo música A gente pudesse ter tanta gente curtindo a gente ainda Com essa energia, com esse astral Isso é amor Isso nega amor De amor, de amor, amor Isso é amor Isso me é amor